Então, salve galera! Seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Tranquilidade? Eu já peço pra vocês deixarem aquele likezinho maroto, né? E se inscreva se não for inscrito. Hoje, com a novidade, galera. Isso, a novidade aqui, ó. Com a novidade, ó, é o que chegou pra nós aí, ó. Volante esportivo. Aquele outro eu tive que vender, vocês lembram, né? Que ele era dourado, laranjado, meio amarelo, sei lá. Eu tive que vender, infelizmente. Mas já estamos com outro aí. Vamos tirar o surfing. Eu sei, galera, eu sei que vocês amam esse volante. Vocês colocam em Corsa, cara. Vocês colocam em Celta, velho. Em Fusca, em Caminhão. Vocês colocam até naquele dos treinos de videogame. Eu sei que vocês amam esse volante. Eu sei que tem réplica dele azul, verde, madeira, em latão, em papelão, cara. É. Tem muitas versões paralelas dele mesmo, cara. Eu não sei, o cara que inventou esse volante. Cara, muitos aí devem idolatrar esse cara. Porque esse volante, cara, é o volante surf, cara. Surf, cara. Você vai personalizar um carro, você coloca esse volante, cara. Não importa o modelo do carro, não importa o que você tem, cara. Você pode ter um Jetta, você vai ter qualquer esse volante. Esquadradinho também, esquadradinho. Não pode faltar o volante surf no esquadrado, ó. Não pode. Beleza? Cara, vou contar pra vocês. Esses dias eu vi um moleque na rua de bicicleta, tava com o volante de surf, cara. Você acredita? É, pois é. Não vi ainda. Mas bem capaz que tem ainda. Porque o povo ama esse volante de surf, eu não dou conta de entender a desgrama, porque vocês amam esse volante de surf. Não entendo. Então, até que enfim, vamos tirar esse volante, vamos tacar fogo nele, vamos jogar aí fora. Não odeio esse volante da desgrama. E foda-se, cara. Foda-se, foda-se, eu vou tirar. Beleza? Um, dois, agora. Ai, que alívio, cara. Vocês não sabem como é um alívio tirar esse volante. Ah, credo. Então, vamos lá, galerinha. Começando primeiro com o cubo, né? Vocês têm que ter o cubo. Eu vou ensinar aqui como. Eu já ensinei outros vídeos, cara. Mas, galera, não vê os vídeos tudo. Galerinha que tá entrando nova agora, assista os outros vídeos passados. Beleza? Então, aqui, ó. Tirar aqui do saquinho. Aí, pra vocês colocarem o volante de engate rápido, de engate rápido e esportivo, né? Vocês têm que ter um cubo desse aqui específico pro seu carro. Esse aqui tá bem alto. Bem alto. Vai dar pra eu colocar outro cubo de engate rápido. Vou ter que colocar um outro ali mais curtinho. Mas eu vou comprar outro também. Pra colocar outro cubo de engate rápido. Então, vocês têm que ter um cubo desse aqui específico para o seu veículo. Colou. Beleza? Vamos colocar ela aqui. Esse cubo aqui é pra volante importado, né? Momo, chute. Eu acho que... Não sei se volante nacional serve. Mas tem a furação. Tem duas. Furação é de 7 centímetros de distância e outro 7,5. Beleza? Vamos colocar. Aqui. Aí, esse cubo aqui, né? Como ele é mais largo ali o furo, né? O buraco. Então, vocês não precisam tirar essa bucha aqui original. Agora, vamos colocar o cubinho, né? De engate rápido. Ele é menorzinho. Então, galera. Aí, vai de gosto e cor, né? Eu comprei esse aqui porque eu só achei esse aqui. Eu ia comprar o azul, né? Igual aquele outro que eu tinha. O vermelho, o preto. Só que eu achei só esse. Aí, vou encaixar aqui na buzina, né? Não vai perder a buzina. E vai aqui por cima. Vai ficar um pouquinho meio... Um pouquinho meio grande. Esse cubo é um pouco meio grande. De volante vai ficar um pouco perto de mim. Mas, dá nada, não. É isso mesmo. Vai acompanhando aí, hein, doido? Não pule o vídeo. E, finalmente, galera. Aí, ó. Volantinho já instalado. Show de bola. Momo, né? Passando detalhes pra vocês. Fibrado. Tudo com um cubinho de saque rápido, né? Você gira. E... Tira o volante. Não perde a buzina. Só que, porém, eu não instalei a buzina, galera. Porque eu vou trocar esse outro cubo aí. Porque tá meio grande. Volante, como é saveiro... O volante ficou muito pra trás. Entende? Mas, não é problema. Tô chegando aí um cubinho de 4 centímetros. Pequenininho. Então, eu vou deixar esse aqui só por enquanto. Mas, gostei muito do resultado. Muito. Então, tá aí. Né? Pra combinar com os outros acessórios. Tá aí tudo. Né? E só uma coisinha aí. Antes dos mimimi chegar aí e falar. Nossa, Charles. Acabou com o assaveiro. Eco, volante feio. E blá, 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 blá. Eu amo volante surf. E etc. Parceirinho, amiguinho. Antes de você sair por aí com esses mimimi. Olha aí na garra da sua casa. Sua bicicleta com pneu vazio. Hum... Vai lá no posto encher que mais tarde não tem rolê não, hein? Então, vê isso aí. Então, galera. Aproveitando a ocasião aí. Eu quero falar uma coisa. Tem uma galerinha aí que vive comentando na internet. Eu acompanho vários canais aí na internet. Eu vejo comentários de muitos aí, né? É comentando. Ai, tira tal coisa. Coloca tal coisa. Ai, ficou feio. Por que você não tira isso? Coloca isso e sei lá o que. É muitos. Galerinha de 13, 15 anos aí. Galerinha, calma. Calma, calma. Eu também já tive essa idade. Sonhava em ter um carro. Sonhava em montar um carro, né? Eu acho que eu sou uma de muita garotada aí, né? Então, amiguinha. Se você tem 13 a 15 anos de idade aí ou por aí e já sai metendo pau aí na internet, criticando a galera aí do que coloca ou do que um coloca, imagina quando você tiver seu carro. Imagina daqui a uns anos. Então, eu falo pra vocês. Não critique ninguém não, galera. Cada um tem seu gosto, sua maneira de pensar, né? E as opiniões nem são bem-vindas. Eu falo a verdade. Algumas opiniões e alguns comentários nem são bem-vindos, não. Então, se você gosta de tal estilo, de tal jeito, faça pra você. Se você não tem o carro ainda, calma. Um dia você vai chegar lá. Eu espero que um dia você chegue lá com humildade. Beleza? Não é saindo por aí criticando e falando, ah, porque ficou feio, ficou baiano e sabe o quê? Cara, é bom que se não tivesse o azul, não tinha o vermelho, cara. Não tinha o amarelo. Então, é bom aí se ir à diversidade. Cada um fazer aquilo que gosta. Colocar o seu estilo, né? O imposto ficou bonito ou feio, cara? Agradando o cara é o importante, beleza? Então, garotinho, garotada, crianças aí do Brasil, do mundo, sei lá. Calma, 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 calma. E você aí que já tem seu carro, né? Você já tem sua nave aí, né? Alguns acham só porque tem um carro mais baixo, ou carro com som, alguma coisa, é o melhor, mais especial que todo mundo. Cara, vai devagar. Vai devagar. Se você gosta do padrãozinho, originalzinho, o volantinho surfing, cara, bom pra você, cara. Então, eu não gosto. Então, né? Mas isso aí, sem diretinha, sem nada pra ninguém. Só uma opinião mesmo. E tamo junto, galera. Vai acompanhando aí. E... É nóis, ó. Drifting. Então, até uma próxima. Falou, valeu, fui.